Quem mora perto da distribuidora teve uma noite assustadora. Eu acordei ele para as três horas da manhã, estava um barulhão estralando, tudo estralando aqui. Eu imaginei muita coisa errada, muita coisa ruim. Foi ruim, foi fácil com isso aqui. O trabalho do corpo de bombeiros dura mais de 24 horas. O incêndio de grandes proporções começou no fim da manhã de ontem. O depósito atacadista fica no bairro São João, em Anápolis. E as chamas assustaram os moradores da cidade. A informação inicial é de que o incêndio teria começado em um local que armazenava papel higiênico. Todos os produtos foram consumidos pelo fogo, que derrubou paredes e estruturas. O prejuízo ainda vai ser calculado. E as causas investigadas. Hoje pela manhã, a fumaça preta indicava que o fogo continuava. Dez bombeiros com três viaturas de combate a incêndio trabalharam durante toda a madrugada. Não há chamas expressivas, apenas pontuais, mas há a queima que a gente chama de queima de profundidade, que fica liberando essa fumaça que a gente precisa ir revirando o material para fazer o combate. O trabalho do corpo de bombeiros não tem hora para terminar e deve se estender até os próximos dias. Até porque essa é a parte mais demorada desse tipo de trabalho. O galpão tem cerca de 12 mil metros quadrados e ainda tem muito material inflamável, como desodorante e álcool em gel, por exemplo. São galpões muito extensos e que não há a divisão interna, o que a gente chama de isolamento. Então, o incêndio se propaga com uma velocidade muito grande. Então, é muito rápido. Uma carga de incêndio, muito combustível, sem isolamento. Hoje, pela manhã, muitos funcionários da empresa, que abastece diversos supermercados, ficaram em frente ao galpão, preocupados com o futuro no emprego. A gente não sabe ainda como vai ficar, né? Se eles vão mandar a gente embora ou se vão continuar com a gente ainda. A gente ainda não sabe. É triste ver a situação, quando você viu ontem aquelas imagens pegando bastante fogo. É muito triste, né? Uma empresa já de muitos anos, né?